Olá pessoal, o tema seguinte da nossa catequese foi Abraão, o patriarca Abraão. Então assim, Abraão era uma pessoa muito boa, mas na região que ele vivia as pessoas eram mais e tinham outros deuses, eram egoístas com as suas coisas e não pensavam em fazer o bem para os outros. E Deus amava Abraão por sua bondade. Mas um dia Deus me disse, deixa a tua terra, teus parentes e a casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e o abençoarei. Teu nome será conhecido e você será uma bênção para todos os povos. Por meio de ti e da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão acreditou e obedeceu a Deus. Abraão já tinha cerca de 75 anos quando partiu de sua cidade, Aram. Abraão e sua esposa, Sara, não entenderam quando Deus disse, você será o pai de um grande povo, uma grande nação, porque ambos eram velhos e não tinham nenhum filho. Depois de algum tempo, Abraão chegou a Canaã. Era uma terra linda e fértil. Ali Abraão se estabeleceu. Deus disse a Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação e vai ser tão grande assim como as estrelas do céu e como as areias do mar. Tua esposa, Sara, dará à luz um filho e vocês vão chamar de Isaac, que significa ele ri. E com Isaac faria uma aliança eterna de amizade. Quando Isaac ainda era criança, Deus resolveu testar a fé e a fidelidade de Abraão, pedindo que ele entregasse seu amado e único filho como sacrifício. Abraão ficou muito triste e mesmo sem compreender, obedeceu as ordens de Deus, pois eram imensos o amor e a fidelidade que ele tinha pelo Senhor. Mesmo muito triste, Abraão estava pronto para sacrificar Isaac e oferecê-lo a Deus, quando ouviu uma voz dizendo Não, Abraão, espere, não faça nada contra seu filho. Agora sei que você é realmente fiel e obediente. Abraão não se conteve de tanta felicidade. Em reconhecimento por sua fé, obediência e amor, incondicional ao Senhor, Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Então, gente, vamos dar uma pausa aqui para mais umas perguntinhas, para fixar esse tema, e depois eu volto com o último assunto, que foram os patriarcas. Obrigado. 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 Obrigado.